Fala, galerinha do Dominantes Online! Tudo bem? Mais uma olhinha de química e agora a gente vai falar sobre um dos tópicos finais, bastante interessantes de radioatividade, sobre os fenômenos de fissão e fusão nuclear. A gente confunde muito os dois e a gente vai parar de confundir agora. Presta atenção, fissão é quebra, fusão é junção. Fissão é quebra, fusão é junção. E aí de que? Fusão nuclear, fissão nuclear. Eu estou falando de núcleos, né? Beleza, núcleos atômicos. A gente vai entender esses dois fenômenos como emissões artificiais ou como bombardeamentos acontecendo, não emissões naturais, como reações, ia falar reações orgânicas, mas não, é reações nucleares, né? Como a gente debateu que é diferente de reações químicas, tá? Olha só, vamos lá. Fissão nuclear. Fissão nuclear é a partição, como eu acabei de falar pra vocês agora, de um núcleo pesado e instável provocada pelo bombardeamento de nêutrons com velocidade moderada. Bruno, calma que tu tá falando coisa demais, eu sei que eu tô lendo aqui também. Fissão acontece quando você tem núcleos grandes, né? Instáveis e grandes, mas eles estão maciços e não necessariamente precisam ser radioativos, por mais que já sejam, tá? A tendência é que quando você efetua um bombardeamento de uma espécie, principalmente uma espécie muito pequena, como uma partícula como um neutro, dentro de um núcleo muito pesado, se a velocidade for pelo menos moderada pra alta, vai ocorrer o rompimento desse núcleo. Esse núcleo vai se partir em mais partículas. Esse fenômeno é chamado de fissão nuclear, tá? Aqui, ó. Tem um exemplo de um átomo de urânio, 2, 3, 5, a partir de um bombardeamento com um neutro, você ocorre a quebra em dois outras partículas e a emissão de três outros neutros. Olha que interessante. Chamado como efeito em cadeia. Se ele emite três outros nêutrons, esses três outros nêutrons podem, se tiver quantidade suficiente, a distância suficiente, se chocar a três outros átomos instáveis e continuar e fazer um efeito em cadeia. Lembrando que a fissão nuclear, além de quebra desses núcleos, é um processo que gera muita energia. Então, quando a gente fala sobre a fissão nuclear, a gente pensa em obter, ou melhor, utilizar essa energia. Quando a gente fala de consumo de energia de materiais radiativos, não é pela emissão natural. É geralmente ligado à fissão e, posteriormente, a gente vai ver também à fusão nuclear, tá? Lembrando que essa quebra de elementos não vai gerar sempre instabilidade, ou melhor, não vai gerar sempre a mesma coisa. Você tem várias possibilidades de quebra. O principal é você entender aqui, ó. É um efeito que pode ser desencadeado em cadeia, dependendo da velocidade do primeiro, dependendo da proximidade entre as espécies. Mas sempre se quebra em dois átomos menores. E se você somar as partículas dos nêutrons, mais os dois átomos menores, você vai ter a do urânio. A que a gente chama de átomo-mãe e átomos filhos da fissão, né? Que seria o que foi produzido da fissão. Que podem ou não ser ainda espécies radioativas, ok? Bom, aonde você vai ver falar sobre isso? Né, Bruno? Aonde acontece a fissão? Quando você escuta falar sobre uma usina nuclear, você está falando sobre obtenção de energia a partir da fissão nuclear. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Ó, vamos lá. O que que está acontecendo, geralmente? Você tem uma água sendo bombardeada. Deixa eu ver se eu puxo a água da onde começa. Né? Ti, 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 ti. Isso. Uma água sendo bombardeada até onde a gente tem próximo... Aqui, ó. A bomba está aqui. Aonde a gente tem próximo uma fonte de combustível, que seria um material sofrendo fissão nuclear. Com esse material sofrendo fissão nuclear, ele vai transformar a sua energia nuclear em energia térmica, que vai ser usada para ferver a água. A água vai entrar no estado de vapor e vai locomover turbinas, né? Por essa questão de passagem de vapor, que aí vai gerar a corrente elétrica. Então, a energia nuclear se transformando em energia térmica e a energia térmica se transformando em energia cinética para se transformar em energia elétrica. É. Tudo conversão de unidade, tá? Conversão de medidas. Mas é assim que funciona. A chave é a fissão. Não é porque tem um material radioativo. É porque você está fissionando o material para gerar energia. É assim que você consegue obter energia em uma usina nuclear. Se você fala do outro processo em contrapartida à fissão, lembrando que a fissão, acabei não deixando aqui, mas ela também é importante quando a gente fala sobre armamentos, né? Quando a gente fala sobre as bombas atômicas, são as bombas geradas a partir da fissão. Da mesma forma que a gente fala da usina, mas a geração de energia mais automática, tá? As bombas nucleares são bombas que ocorrem por fissão nuclear. Quando a gente fala de fusão nuclear, já é diferente de fissão. Fusão nuclear é quando você tem, então, dois átomos muito pequenos e se chocando para formar um átomo maior. A fusão nuclear, né, ela acontece com uma quantidade muito maior de energia do que até mesmo a fissão. O problema é que a diferença é que a fusão nuclear, ela precisa também de uma energia muito grande para acontecer. Você consegue juntar dois núcleos e condensá-los em um só. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, a energia que lhe libera é colossal, tá bom? Então, essas gerações, vamos lá, essas gerações liberam por unidade de massa muito mais energia que as de fissão, foi o que eu falei. Essas gerações são desse tipo, ocorrem no Sol e nas estrelas. Então, o Sol não está pegando fogo, o Sol está acontecendo, é a fusão nuclear dos seus átomos de hidrogênio, gerando Helio, tá bom? Então, aqui aparecem alguns momentos, vai aparecer algum momento que eu coloquei aqui, vai aparecer aqui, ó, as gerações que podem ser descritas. Repara que eu tenho dois átomos se juntando. Quando eles se juntam, você vai ter a formação, então, de fusão nuclear. Fusão nuclear na Terra, a gente pode até falar um pouco sobre a bomba H, mas a gente não tem usinas de fusão nuclear. Seria interessantíssimo em ponto energético, mas, dependendo da periculosidade ou de como está associado a esses processos, se torna difícil montar uma usina ou viável barra sustentável, tá? Complicado em relação a esses diálogos, mas a fusão nuclear é um processo que gera muito mais energia do que a fissão nuclear. Ela é a junção de núcleos, aqui tem geralmente, ela já é a junção de núcleos de hidrogênio, que são átomos muito pequenos. Beleza? Compreendeu um pouco mais sobre a fissão e sobre a fusão? Então, a gente fecha aqui a parte sobre radioatividade, a gente se encontra numa outra aula, a qualquer outro momento, e fui!